E aí, pessoal! Tô perdendo aqui a tomaria da vitória. R-278. Hoje é... R-26 de janeiro de 2018. Santa Maria da Vitória. Agora, rumo à Correntina. A B... A B A, pessoal. A autovia... Tá boa! Não tá ruim, não. Dá pra andar aí, pessoal. Se quiser. Vim aí, ó. Vê se tá bom. Precate-se para virar à esquerda para a riva perimeral a 800 metros. Se não ir pular por barreiras lá, para pegar a 214... O Nordeste... Tá ótimo. Acabou de boa. É o primeiro vídeo aqui em Santa Maria da Vitória. Dá um pequeno pause aqui, pessoal. Um pequeno colega meu aqui, a gente dá isso. Vou colocar uma ideia. De volta, pessoal. Tô aqui. Correntina. Não. Santa Maria da Vitória. Destino é Correntina. Passa o retorno, quando possível. Recalculando. Sem mapa aqui. Tô passando aqui no centro de Santa Maria da Vitória. Vamos lá. Recalculando, a 190 metros, irá à esquerda da terra-fícola. Brasília, corretora da Brasília, sem reto. Pois é, nunca tinha passado por aqui, seguindo a dica aí do pessoal aí. Tá boa aqui a rota, hein? A pista não tá ruim. Recalculando. A pista dá pra rodar. Alguns buracos que eu tenho, tá mais visível, dá pra desviar legal. Levando a 120, 130, ainda dá pra desviar. É uma arcanha da menos, entendeu? Coelho daqui. Agora sentindo correntinho lá. Vendo aqui de Santa Maria da Vitória. Primeira vez que eu passo aqui. Só já vi os litros aí. O pessoal que passa aqui. E aí? Ele? Ele? Certo. É. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vem movimentado aqui o centro de Santa Maria da Vitória. Nesse posto aqui, que eu já vi muito nos vídeos aí do Abraão. Já tem uns vídeos do Edilha também. Maurício. Argonha aí. Tem curiosidade de passar por aqui, viu? Tô matando a curiosidade, pessoal. Recalculando. Prepare-se para fazer uma curva leve à direita, a 260 metros, para a estrada da Fazenda Barra. Recalculando. Tem um semáforo enjoado, né? E que na próxima direita. E não tinha, né? Depois faça uma curva leve à esquerda. O pessoal sempre comentava aí desse semáforo. Que não tinha esse semáforo aqui. Era uma confusão. Agora tem. A 80 metros, faça uma curva leve à esquerda. Depois faça uma curva leve à direita. A 80 metros, faça uma curva leve à direita. Eita, semáforo demorado. E é só 15 segundos, ó. Depois... Tomara que não tenha câmera, né? Você tem que passar no ouro, hein? Nossa senhora. Recalculando. Eita, direita. Dirija 52 quilômetros. É só isso. Retina, Brasília, Goiás. Aí, pessoal. Vamos aqui. O resultado foi mais trecho aqui. E aí E aí E aí E aí a maria da vitória a sair correntina 50 km para 0 20 232 saíra o vídeo vai sair um pouco grande pessoal o 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL